Vamos lá jogar esse game da Matrix, é na Unreal 5? Na Unreal 5? Gotchkos já analisou essa porra com o AIDA? Já analisou? Tem que analisar, hein, Gotchkos? Vamos lá, é claro, é óbvio, é lógico, né? Vocês acreditam que eu achava a Matrix uma merda? Não acreditam nisso? Vocês acreditam na minha audácia de com, sei lá, 12 anos, falar que a Matrix era uma merda? Não acreditam nisso? E que eu nem vi o 2 e o 3, eu acho, ou vi e não lembro mais de nada. A única coisa que eu lembro do Matrix é que tinha a Sandra Bullock e eles tinham que parar um caminhão, um ônibus. O Neil, ele entrava no computador junto com a Sandra Bullock, aí eles tinham que parar um ônibus que ficava desgovernado. Era foda. E o 2 era um barco. Era a mesma coisa, o mesmo esquema. Ele entrava no computador, aí ele ia para um outro mundo que ele estava no barco, porque ele queria reencontrar a Sandra Bullock, que só existia naquele universo. Aí ele... Tinha o Carlinhos Brown, inclusive tinha aquela música... A namorada... Aí ele tinha que parar a mesma coisa, ele consegue. E o terceiro, se eu não me engano, é um que ele vai atrás da Sandra Bullock e tem os demônios. Aí ele entra no computador de novo, na Matrix. Aí tem os demônios, ele tem que matar os demônios. Não é? Nesse... Nesse... Nesse terceiro jogo... É, nesse terceiro filme, aí ele não é mais o Neil. Aí ele é o Rodrigo Constantino. Bizarro, né? Como os caras mudaram. Por isso que a galera não gosta do... Terceiro, né? Por causa do Consta. Doideira, né? Mas é isso que eu sei de Matrix. Vamos lá. De Matrix. Searchin. Que porra é a Searchin? É inglês? Inglês eu não sei não, hein? Oi, eu sou Thomas Anderson. Como muitos de vocês, eu trabalho com computadores. Eu gosto da liberdade que eu sinto, fora das limitações do mundo real. Mas computadores também são mirros. Reflectando em quem e o que nós somos. Ih, caralho. Esse maluco é aquele cara do cyberpunk, não é? E os mundos que nós construímos. Eles também nos confrontam com perguntas. Por que nós queremos escolher esse ou aquele. Por que nós queremos fazer X, em vez de Y. Onde as ideias de quem somos e o que queremos... Não é ele? Silver Hands. Ah, esse maluco não sei quem é, Samuel Jackson. Por que eu estou aqui? Eu me lembro de acordar e pensar, que eu deveria vir aqui. Que era importante para mim perguntar as pessoas. Como nós sabemos o que é real? Oi, eu sou Keanu Reeves. Mais 20 anos atrás, eu primeiro jogou o personagem Thomas Anderson na Matrix. Trilogy. Os filmes pioneiam o cinema digital com filmes como o filme de Bula Time. Naquela época, nós falamos muito sobre onde a idade digital pode levar cinema e narrativa. Em uma indústria onde os atores tentam ficaram perpétitamente jovens, nós nos perguntamos sobre os faces digitales que poderiam ser imortais. E virou um monte de boneco da Ubisoft. E o que a realidade significaria? Ah, esse aí é o Rodolfo, né? Eles disseram que eles estavam bem com o seu teoretical mumbo-jumbo, mas eles precisavam de alguma coisa sexy. Não é o Rodolfo, daquele cara que você... Chame de troço. Quem disse? O mercado, hein? O mercado. Eu pensava que era para ter controle de todo criativo. Bem-vindo para a Matrix. Ah, você ainda tem isso. É como se rodar uma bicicleta, você disse. Eu às vezes perco essa versão de nós. Eu também. Hum, safadão, hein? Ih, caralho! Desculpa, eu estava contada que isso era uma simpia preparando-me para lutar o sistema. Certo, você sabe sobre isso? Sim. Isso tudo deve ser um pouco... ...unreal. Dizem-se, agentes são ruim, mas o que você faz, se o que você faz, se o que você faz do que o marketing. Até mais. Então, o que agora? Você nunca assiste um filme antes? Se inscreva-se no ar. Não mais. Ih, caralho Sou eu? Nossa, mano Tira, cara Qual é o teu problema, maluco? O cara congelou Ah, triniti, eles estão no carro Onde está o bairro? É um prazer É um prazer Desculpa, galera Tentamente eles têm um helicópter Desculpa, cara Cara, sou eu, sou eu Pô, mas essa mira travada de jogo do X é foda, né Ah, o Rio 5 só vai poder jogar com a mira travada, é isso? Isso que eles quiseram demonstrar É isso que eles quiseram demonstrar É isso que eles quiseram demonstrar Caralho Caralho Tá jogando Claro que eu tô aqui, porra Como é que eu não tô? Caralho 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 X para alternar visualização de Mass AI Dynamic Global Illumination and Reflex Isso aqui é uma demonstração da Unreal 5 Eu acho que eles quiseram demonstrar Exatamente o lance da mira Agora os jogos em primeira pessoa da Unreal Vão ser com essa mira travada Para facilitar Porque antes os jogos eram muito frenéticos Você ficava mirando, rodando Acho que agora vão fazer essa porra para Para alterar a visualização do Nanite Vamos ver Ah tá, eu tenho que apertar para poder ver o Ah tá, ele mostra ali o Rhyme Resolute Para mostrar a diferença Caralho, olha que porra Cara, isso aqui é um jogo? Mas tá real demais Eu não gosto dessas porra, cara Para fazer essa porra aqui eu pego e vou andar no centro de Nova York Mas faz só pegar um avião e entrar lá no avião e ir para o centro de Nova York Caralho, é ridículo isso, cara Game é game, game é para ter gameplay Isso aqui parece o filme da Sony O que é que eu faço? O que é que eu faço? Desligo o filtro da Matrix? O que vocês querem? Caralho, é Linux essa porra? Como é que eu desligo o filtro? Multidão 100% Filtro Matrix Ah, porque a Matrix fica verde, né? É, tá em... Caralho, voar? Ela voa? Não acredito nisso É óbvio que eu não vou testar a boneca voando Se bem que para atirar um pouco Quebrar um pouco essa realidade A gente pode até voar Cara, isso aqui Essa cidade Me lembrou um pouco do Spider-Man, né? Olha, é bonito, mas é pesado pra caralho, né? Só que tá tipo assim, tá uns 30 quadros liso, né? Vocês tão travado aí, cara? Eu só acho, assim, que a Unreal 5 Ela podia ter uma... A Epic podia espalhar os satélites Pelo mundo Pelo mundo Aí quando o jogo se passa, sei lá, em Nova York Aqui é Nova York Ele pegar em tempo real As pessoas O clima Tudo igual Tá ligado? E ser igual no Hot Dogs Por exemplo Se você tá passando aqui, ó Tu pega aqui e vê esse cara passando aqui, ó Aí tu vê igual o Hot Dogs Quem é a pessoa Tá ligado? Seria maneiro Porque isso aqui Só isso aqui não me impressiona, não Eu sou um cara difícil de impressionar Eu posso dirigir o carro? Vamo lá Tá de ré Vamo lá Essa cidade é infinita Eu posso atropelar as pessoas? Caralho É geral Matrix Ah, agora que eu entendi Você não tinha entendido Essa porra é a Matrix Nada disso daqui existe Os carros são o Matrix também? Porra Que isso? Caralho E se der É um porradão Vamo ver Melhor que no Forza, né? Como é que eu saio? Aí ela sai direto do veículo, né? Isso aqui é só um teste, né? Caraca Que doideira Caralho Imagina o que os caras não podem fazer Os caras não estão fazendo jogo assim ainda Por que vocês? Porque vocês não compram a porra do Playstation 5 no link da Amazon no canal Fica de Playstation 4 Não, ainda tem Playstation 4 aqui, ainda dá pra jogar meus games Vai ficar saindo tudo Vai ficar saindo tudo no Playstation 4 Só vou comprar o Playstation 5 quando sair o Slim Só vou comprar o Playstation 5 daqui a 6 anos Caralho Porra Difícil, hein, cara Ficam atrasando a porra da geração Porra de vocês Porra Caralho Caralho Ah não, agora ela saiu de dentro do carro mesmo Caralho Cara, essas paradas aqui Esses Esses Demos aqui É só pra Para os caras terem uma noção Do que dá pra fazer, né Agora, outras coisas como Captura Dos personagens e tal Movimento, né Aí depende do talento da empresa Como é que eu tô entendendo aqui é que os games na Unreal 5 vão rodar em 30 quadros Não é isso que eu tô entendendo? Eles sempre inventam uma parada pros consoles ficarem presos nos 30 quadros Não é isso? Tava bom demais 60 quadros, cara Nós vamos inventar uma parada show pra ficar em 30 Que é mais cinematográfico, né Porra É até meio difícil acreditar Que essa porra Que esses prédios são em tempo real mesmo Mas é, né Porque eu ficava imaginando Se o Spider-Man do Playstation Se ele era em Em tempo real Ou se era tipo um Sei lá Uma cinemática misturada Igual o Final Fantasy 7 Fazia isso Do PS PS1 Que você controlava o boneco na cinemática Mas não é não, né Galera Achei maneiro Mais Mais pra Até sair um jogo Que mostra esse potencial Tipo assim A parada é muito parecida com a realidade É muito parecida com a realidade, né Mas até os caras conseguirem fazer um jogo completo Usando isso aqui E tem muita coisa que também tá em baixa resolução aqui Reflexo Textura É isso aí Bom Hoje em dia eu tento saber o mínimo Baltar, pô O que você acha tecnicamente disso aqui? Eu quero saber o mínimo Não quero mais saber como funciona nada Já perdi muito tempo de vida Querendo entender como as coisas funcionam Agora eu não quero mais entender como é que nada funciona Só quero jogar Tô muito velho pra aprender Isso aí Só quero aproveitar Já passei do tempo já de ficar estudando Como é que funciona as paradas Agora eu só quero curtir Só quero curtição É alienação Quero ser o mais idiota possível Maneiro, né Cara Pô, podem sair, ó Pode sair muita coisa Num cenário fechado Imagina a quantidade de detalhes que os caras não podem botar, né Frase clássica do canal Imagina isso aqui na mão da Naughty Dog Mãe Que Fase Mãe Que Que Mãe Que Mãe Que Mãe Que Mãe E aí